O Júlio perdeu o cartão da poupança pelo qual recebia o pouco dinheiro da aposentadoria no comércio da avenida César Lattes, no Novo Horizonte. Quando eu perdi, eu percebi, bloqueei o cartão e solicitei outro. Aí eu recebi o outro e eu quase não estava movimentando a conta, né? Então eu não percebi esses saques. Por alguma razão, o cartão não foi bloqueado. E quem encontrou, gastou quase 15 mil reais apenas em viagens de transporte de aplicativo. Em pouco mais de seis meses, essa pessoa fez mais de 600 viagens. A vítima, ela na verdade estava passando por alguns problemas de ordem de saúde e tudo mais. Quando ela percebeu, a própria filha dela olhou os estratos e viu aquela informação. Ela falou, olha, pai, o que está acontecendo aqui? No único dia, 22 saques. Sendo que eu não tenho, não utilizo dessa plataforma veicular e não autorizei ninguém a fazer débitos nela. E ele foi fazendo o saque e acabou o dinheiro da conta. O júri diz que o banco ofereceu uma quantia irrisória para reparar o dano que ele sofreu. O banco me ofereceu 400 reais. A polícia descobriu que o golpista é um vigia de carros na César Lattes. Ele não foi preso, mas acabou autuado. O crime que ele cometeu é o que nós chamamos de um estelonato qualificado, que é o estelonato eletrônico, virtual, digital. O mais grave que o estelonato comum. E a gente pensa que a cada dia que passa está se tornando muito comum esses crimes, né? Os crimes virtuais e tudo mais. O legislador entendeu por bem aumentar a pena para esses crimes. E esse é o crime que ele irá responder. Fernando Barbosa é especialista em segurança digital e dá dicas importantes para lidar com os cartões. Evite deixar seu cartão visível em locais movimentados e sempre cubra o teclado ao digitar sua senha em terminais de pagamento. Dê preferência ao utilizar cartões com chip e tecnologia de aproximação. Mantenha o cartão sempre sobre o seu controle e não entregue a terceiros. Utilize senhas fortes e seguras. E evite usar o cartão em sites não confiáveis e desconfie de e-mails ou mensagens suspeitas que exija clicar em links desconhecidos.